Olá! Hoje vamos falar sobre correias no Pedais de Efeitos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pedais de Efeitos. Hoje vamos falar sobre correias, ou straps, para quem prefere o termo em inglês. Vamos falar sobre uma empresa nacional, bem legal, que surgiu esse ano, chamada Rocker Straps, ou RCKR. O Johnny entrou em contato comigo esse ano, apresentando a empresa, e eu fiquei de cara com os modelos que eu vi, com a qualidade do produto. E por mais que você veja pela internet, quando o produto chega, aquela impressão que você tinha através de fotos, só se amplia. Quando você pega a correia nas mãos, essa impressão de qualidade explode na sua cabeça. Tá aqui, essa aqui é a Moonlight Shaman. Eu vou tentar explicar por que as RCKR e o Rocker Straps são tão legais. Primeiro, eles usam uma cinta ultra resistente na parte de trás da correia. As ponteiras de couro tem um corte completamente estilizado e próprio. Você consegue identificar o RCKR só pelo corte. O tecido é lindíssimo, importado. Ela tem... é super leve, pesa 155 gramas. Ela tem 5 centímetros de largura e de 150 a 160 centímetros de comprimento. Como eu disse, tecido importado, ponteira de couro, com a logo do fabricante gravada. Na marrom, você tá vendo aí nas imagens, você consegue ver o logo melhor. E, além de ter um produto excelente, ainda acompanha um strip lock. Pra você deixar a sua correia mais firme. Então, que produto legal. A embalagem, quando você recebe a correia, ela vem super bem embalada. É super bem pensada no conceito de produto. É uma coisa que eu sempre falo do quão importante é. A ferragem que eles utilizam, dá um ar ainda vintage à correia. Que é um tipo de metal um pouco ouro, um pouco fosco. Então, é dourado, né? Ouro não, dourado, um pouco fosco. É um produtasso. Eu tenho três Rocker Straps. Essa aqui é a Moonlight Shaman. Eu tenho a Kingslayer e tenho também a Sands of Fire na minha Les Paul. E a dificuldade da Rocker Straps é você escolher uma, tá? É um produto, assim, que, cara, se eu pudesse, eu já teria todas. Que é muito fácil você colecionar e ter cada uma mais bonita que a outra. É difícil escolher. E é um produto, assim, feito no Brasil, feito à mão. Na oficina em São Paulo, pelo Johnny e a esposa. Então, assim, a costura é super bem feita. A linha que une a cinta ao tecido importado. Também é super, super bem costurado. E ótimo. De um bom gosto, assim. Impressionante. A Correia é lindíssima, cara. Ó. Que beleza. E essa é a Moonlight Shaman. As outras duas vocês já estão vendo aí durante o vídeo imagens delas. Então, fica aí minha recomendação máxima. As Rocker Straps. São produtos excelentes. Se você está assistindo esse vídeo em dezembro de 2018, você está vendo o futuro, não sei como é que está, né? Se eu morri, se eu estou vivo, se a empresa existe, enfim. Mas, se você está assistindo esse vídeo em dezembro de 2018, nesse momento, a Rocker está oferecendo 10% de desconto nas compras nesse mês de dezembro. Na primeira Correia. Se você compra duas Correias, esse desconto aumenta. Se você compra três Correias, esse desconto aumenta ainda mais. Eu não sei se é 20%, 30%, não vou falar com muita certeza. Mas uma Correia deve ser de desconto. Então, se você quiser comprar mais de uma, ou junta com dois amigos aí, pega um desconto maneiríssimo, e está pegando a mesa no frete também, e compra a sua Rocker Straps, porque é um produto premium, fabricado no Brasil, com qualidade excelente. Tá bom? Fica aí a dica, recomendação máxima do Pé-Los Efeitos, Rocker Straps. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Eu sempre estou procurando trazer novidades do mercado nacional e internacional para vocês, queridos. espectadores e assinantes desse humilde canal. Tá bom? Obrigado, valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!